Após várias especulações, Neide Sofia confirma término de relacionamento com Gregório Arthur. Após quatro anos de casamento, a coisa espumou. E há muitas versões envolvendo este caso. Repito, muitas versões. Cada um vai acreditar naquilo que quiser acreditar. Mas a Neide confirmou, espumou. Gregório é um homem solteiro. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui é para vocês. O Vosso Boy e o Estresse para mais vídeos que não é pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas para não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, o casamento da Neide e o Gregor Arthur chegou ao fim. E essa informação já circulava há dias atrás. Circulavam informações que... Circulavam informações. Nenhuma fonte confirmou, sei lá, não. Informações apenas circulam na internet. Que não... O Gregório traiu a Neide com um i. Sim. E a Neide não aguentou a traição e optou por deixar o Gregório. Mas nenhum dos dois admitiu tudo silencioso. E como o silêncio alimenta as histórias... As pessoas falam que não, epá. O Gregório mesmo, é... Traiu a Neide com um i também. É, mas morre-se bem bom, se vai trair com um igual. É, esse senhor é gay. Não, esse senhor é homem normal. A Neide, para responder essas especulações, publicou uma matéria dizendo que... Calúnia e difamação é crime. Então, agora vai ser assim. Quem postar a falar à toa, vai ser notificado. E tem que provar o que está a dizer. Esquecem que a pessoa tem filhos, família. E sujam a imagem da pessoa. A Neide deixou aí uma indireta. Aqueles que estão a difamar o nome do meu marido, o meu nome, vão responder criminalmente. Porque calúnia e difamação é crime. Ela publicou, deixou aí. Então, o mambo da separação, que está falando da Neide que separou com o Gregório, é uma mentira então. Ela falou que estão calunniando, vão na cadeia. Ou então, o Gregório Mora não traiu a Neide com nenhum homem, Mora. Então, só querem audiência. É isso que as pessoas estão aí a dizer na internet. Não, é Mora, audiência. Por isso estão aí a manchar o nome da Neide e do Gregório. Porque ninguém sabe que o Gregório é gay. Sabe não, o Gregório é homem. Tem filho até, já tem Mora, filha. Então, como que assim, o E-Gay? A Neide respondeu, calou a boca das pessoas que estavam a espalhar essas informações na internet. Só que, dias depois, o ruído começou a aumentar. Ah, não? O Gregório deixou a Neide porque a Neide não queria fazer filho. E todo homem que casa uma mulher quer ter filhos. Somos africanos, né? Tem que ter filhos, né? Então, a Neide não quer perder o corupinho bonito. Por isso, não quer engravidar. Ah, porque a Neide não quer fazer filho com outro homem. Só quer fazer filho com o mesmo homem. Quer dizer, só pode fazer filhos com o fai do Dens. Boa de teorias e a Neide quebrou o silêncio. Primeiro ameaçou, que não vou levar no tribunal quem tentar. Mas, não funciona, Mora. Porque as páginas, as pessoas, continuaram a espalhar várias teorias. O Gregório te atraiu. Neide não quer fazer filho. Neide só quer fazer filho com o primeiro homem. Neide não quer estragar o seu corpo. Era boé de teorias. Então, hoje, segunda-feira, a Neide quebrou o silêncio. Ela própria usou o seu story nas redes sociais para dizer que quando um amor se transforma em uma relação, acaba. Não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua. Mas, de outro jeito, assim como o respeito, e em nome do respeito e da transparência, gostaria de contar que eu e o Gregório, Arthur, depois de quatro anos juntos, decidimos seguir caminhos diferentes. Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum. Nossos filhos. E eles sempre serão nossa prioridade. Obrigado pela compreensão de todos. Só peço respeitosamente que parem com especulações. Acabou a dúvida. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela. Seja membro. E, sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Estou mesmo com contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo junto. O casamento espumou. Acabou. A vida que segue. Agora, o que realmente aconteceu, ela não explicou aí. Ela não explicou, não disse. Mas disse que quando um amor se transforma em uma relação, acaba. Não entendi. E, como sempre, ela disse para respeitosamente não especularem. Infelizmente, as especulações só aumentaram mais. Ah, então, eu mesmo traio. Então, se calhar, caíram embora na rotina. Toda hora, malhar, boa de manguito aí. Não estavam mais a se cuidar. E é por isso que o mambo aí espumou. Tá, como ela disse. Não quer ir embora as especulações. Então, o que realmente aconteceu, minha família, não vamos saber por enquanto. Porque nem ela falou, nem ela falou. Se é traição, minha família, em qualquer momento, alguém vai abrir a boca. Um amigo do casal. Alguém vai abrir a boca. É assim que a informação rola. Porque os dois, se o Gregório, como o Gustavo lá aí, né? Traiu a Neide com um homem. Isso é verdade? Ele nunca vai admitir isso aqui. Se traiu com uma mulher, ok. Então, em algum momento, isso vai rolar na internet. Agora, qual das versões é verdadeira? Eu não sei. Mas eu quero ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Será que caíram na rotina? Será que um traiu? Será que a Neide não quer fazer filho também? Quatro anos sem filho. É complicado também. É estranho, né, família? Mas, epá, é relacionamento deles, né? Talvez estão a namorar, epá. Gregório, eu não quero filhos. Só quero se cuiar, mas não quero filho. Tá bom? Tá bom, então. Então, ele sabia. Gregório, sou filho daqui a uns oito anos. Mas, tempo tá a passar. Então, pode ser muita coisa. Pode ser que a coisa não funcionou mais, não cuiu mais. O pico, o cunhulho, se foi. Pode ser. Tá vendo, né? Acontece. É um namoro. Viver a dois tem muitos desafios. Ainda mais quando ainda somos jovens. E quando há uma exposição no relacionamento. Porque quando ninguém sabe. Quando vais pro mar, ninguém sabe. Agora, quando todo mundo sabe. Quando vais pro mar, tem que se explicar. E minha família, hoje também. O Gregório e o Arthur inaugurou um restaurante de comida fitness. E não se sabe se tudo isso aqui era embora, Martin, para anunciar o novo restaurante. Se é isso mesmo, eu acho que foram baixos demais, minha família. Muita baixaria na vida. Ok? Não sei se é isso aqui ou não. Mas, se é isso aqui, inventar separação para anunciar um negócio. Se bateram mesmo. Bem batido mesmo, minha família. Mas, não sei. Vamos aguardar. É a internet. E a internet não perdoa. A tua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha. Para não ter acesso a esta passada. Isso é o pessoal agora. Eu sou uma cheia agora. Ficamos família. 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 Ficamos família.